Salve, salve galera do YouTube! Aqui quem fala é o Stuart, e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de 1001 videogames para jogar antes de morrer. E vamos começar com as curiosidades dos anos 2000. The Sims, lançado em 2000, torna-se na época o game para PC mais vendido da história. Lançado em 2000, o Playstation 2 passa a ser o console de games mais vendido no mundo. World of Warcraft, lançado em 2004, transforma-se no RPG online para multidões de mais sucesso no mundo, com mais de 11.5 milhões de assinantes. Call of Duty 2, lançado em 2006, é o primeiro jogo do Xbox 360 a vender 1 milhão de unidades nos Estados Unidos. O console Wii, da Nintendo, com seu equipamento sem fio e com sensor de movimento, é lançado em 2006 e permite jogar títulos de esporte e de interatividade física. Um dos poucos jogos a serem considerados como uma sequência oficial de um filme de sucesso. John Woo Presents Strangly Hold marca o retorno do inspetor Tequila Yuan, estrela do importante filme policial de Hong Kong, Fervura Máxima. Criado pelo estúdio Midway Chicago, com a colaboração do diretor John Woo, ele traz a voz e a imagem do astro de filmes de ação, Cho Yun Fetch. Antes de seu desenvolvimento, o ator e o diretor não trabalhavam juntos desde o filme de 1992. Na Hong Kong moderna, um policial desapareceu. As tríades locais pedem um resgate e marcam encontro em um mercado deserto. Apenas um policial sem gracinhas. Mesmo sabendo ser uma armadilha, Tequila aparece, com um ditado de fervura máxima ainda fresco na mente. Dê uma arma a um homem e ele vira o Superman. Dê duas e ele vira Deus. Logo, o resgate se transforma em vingança, é claro. É John Woo, afinal de contas. E a trilha leva até a Dragon's Clown, uma das famílias criminosas mais antigas e poderosas do país. John Woo, Presence Strangler Hold, é extremamente subestimado, com acrobacias baseadas em física, sistema de pontuação refinado e tecnologia de destruição Massive D. Ele só toma forma de verdade quando jogado na dificuldade mais alta. É aí que os locais mais elaborados, como o mega restaurante e cassino, a casa de chá e os arranha-céus de Chicago, revelam sua profundidade estratégica. E os inimigos e chefes mais durões, forçam você a deslizar, balançar-se e mergulhar em todo canto disponível. Também é aí que se percebe que este jogo não se baseia em ser Chou e o Fetch, mas sim em ser Woo, o mestre da coreografia. O estilo é tão importante quanto a sobrevivência neste jogo, e você recebe ferramentas mais do que o suficientes para criar uma sequência de ação decisiva. É verdade que provavelmente será morto no processo, mas essa é a marca registrada de um grande jogo de ação. Perder é tão divertido quanto ganhar. 4. A CIDADE NO BRASIL Team Fortress 2 é um avanço tremendo e muito bem sucedido em relação ao original. Você pode usar qualquer coisa desde metralhadoras até pás dobráveis. Espantosamente afiadas Há muitos mapas e classes para escolher, e a maioria das leis da física não se aplica. O jogo tem visual e atmosfera de desenho animado, e os efeitos sonoros são brilhantemente evocativos. A dublagem é impecável, ouvir o grandão falar de forma tão apaixonada sobre o seu Sandvik parece perfeito. É um jogo de tiro em primeira pessoa incrivelmente acessível, construído com a intenção de ser fácil de começar a jogar. A mesma coisa acontece duas vezes, e cada classe de personagem é imbuída de um fascinante senso de humor. Se estiver com vontade de botar fogo em centenas de personagens cartunescos em um jogo de captura de bandeira, ou se esgueirar furtivamente e apunhalar pessoas pelas costas, ou até mesmo construir uma fortaleza enorme com torres de tiro, teleportadores e centros de distribuição, então, este é o jogo pra você. As possibilidades e combinações extremamente divertidas em Team Fortress 2 quase não tem fim. Apesar de estar disponível tanto para a Playstation 3 quanto para a Xbox 360, é mais adequado para a PC, cuja versão vem completa com armas e roupas destraváveis, para todos os diversos tipos de personagens. Graças a sua natureza não linear, também desfruta dos benefícios de uma enorme comunidade de modem, o que torna fácil juntar-se a um jogo online, baixar um dos incontáveis mapas e começar a jogar. A esmagadora maioria dos jogos de tiro em primeira pessoa são conduzidos em um tom sério demais, e Team Fortress 2 está acima de grande parte deles, não apenas por seus extensos recursos online, mas também por senso de humor sem vergonha e desenfreado. Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy traz a inconfundível sensação de que a imaginação corre solta, e suas tendências ao excesso, coloridas e criativas, espalham-se tão longe quanto possível pelo éter. O resultado, um jogo de plataforma belo e preciso, que se passa nas coloridas nebulosas do espaço, é completamente inebriante. Super Mario Galaxy tem mais ideias em cada um de seus pequenos planetas do que muitos jogos tem em campanhas inteiras. Sua genialidade onírica parece não ter fim, pois cada novo sistema solar traz novos power-ups, novas tarefas e novas formas de diversão. A maior e melhor ideia é fazer com que boa parte do jogo se passe em mundos esféricos, onde Mario pode utilizar todo tipo de superfície de planeta e até penetrar seu interior para encontrar desafios igualmente complexos. Plataformas de lançamento em forma de estrela impulsionam o heróico encanador de um planeta a outro, enquanto plataformas fantasmas escondem-se em cinturões de asteroides, prontas para tomar forma quando necessário. A estrutura simples do jogo Encontre estrelas, abra novas fases, cria um bom gancho para a aventura, e Super Mario Galaxy ainda tem lugar para um segundo jogador, permitindo que um deles colete fragmentos de estrelas, enquanto o próprio Mario se dedica à aventura principal. Estrela, oi, oi! Um retoque de alta definição para um clássico do Amiga, Super Stardust HD é um dos jogos mais brilhantes já feitos. Surgido na Playstation Network em meio ao autoconfiante clarão de poeira estelar e do reflexo de lentes, prova que jogos de tiro simples podem ser estilosos, inteligentes e francamente, ter um visual que parece caro. Super Stardust HD é um tanto derivativo, mas um punhado de truques esperto indica que ele mantém uma forte identidade própria. Primeiro, há uma variedade de armas aprimoráveis disponíveis para você transformar blocos de pedra espacial em poeira, com fogo, gelo e opções verdes. Cada uma mais forte contra um determinado alvo específico. É um prazer usá-las e aprimorá-las. Uma das minhas favoritas é o rastro do fogo. E então, há o próprio campo de jogo. Cada fase é um planeta, com um espaço de jogo infinito envolvendo sua órbita. Power-ups estão escondidos dentro dos pedaços maiores de rocha espacial, e cada tiro certeiro geralmente quebra os blocos em perigosos pedaços menores. Super Stardust HD ainda exibe energia adicional de vez em quando, com as investidas repentinas de alienígenas esquisitões. E até mesmo com a bizarra luta contra o chefão. Inteligente e engenhoso, esta é uma adição memorável e eficiente a um gênero saturado. Supreme Commander Chris Taylor é uma grande lenda do design de jogos de estratégia em tempo real. Um mestre dos enormes campos de batalha dos jogos de computador, em que jogadores capturam pontos de recursos para poder construir fábricas e instalações militares. E então, enviar unidades para derrotar outros exércitos. Mas com Supreme Commander, abreviado de maneira charmosa, de forma coloquial, para Supcom, ele se superou. Um jogo construído em torno da ideia de escala. Ele permite que os jogadores façam um zoom a partir do mapa de mundos, direto para a ação, e criem uma quantidade inacreditável de unidades, para depois tomar o centro de comando móvel inimigo, robôs enormes e estilosos, no empolgante clímax. Isso chega muito perto da criação do modelo definitivo para os jogos de estratégia em tempo real. O game é uma experiência incrível. Criar todas aquelas unidades pode ser repetitivo, mas a grandiosa recompensa de Supreme Commander, com o campo de batalha abarrotado de unidades em combate, são algo que nenhum fã de estratégia deveria perder. Com seu design sólido de ficção científica e utilitarista, e suas mini-missões que exigem genialidade tática, Taylor não criou exatamente o jogo mais amigável, mas, como um agrado gigantesco para a elite do gênero, ele é imbatível. Bem galera, este é o final de mais um episódio de mil e um videogames para jogar antes de morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de mil e um videogames para jogar antes de morrer estará na descrição, caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros. O link das gameplays que rolaram de fundo também estarão na descrição. O link do canal também estará na descrição, caso vocês queiram conhecer. Se vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ative o sininho para receber notificações. E se vocês quiserem, sejam membros. Não é obrigatório, mas se quiser, fique à vontade. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Para quem não assistiu, obrigado também. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. Fiquem bem. E... Cambo deslito.